Olá, quinta-feira, 2 de maio, muita chuva aqui no estado, a Estação Cultura está entrando no ar com muita informação e cultura. Hoje nós vamos falar com o Luiz Gil, nosso colega aqui da FM Cultura, que vai nos trazer as novidades do seu programa Tons e Letras. Também teremos a agenda para o final de semana, que já está chegando, e quem veio fazer o som aqui no estúdio é o Daniel Lemos e o Douglas Malharo. E agora nós vamos conversar com o nosso querido colega aqui da FM Cultura, o Luiz Gil, ele é apresentador e produtor do programa Tons e Letras, um programa dedicado à literatura que traz entrevistas com escritores, editores, ilustradores e muito mais. É isso mesmo, Luiz Gil, seja muito bem-vindo aqui ao Estação mais uma vez. Obrigado, pois é, retornando, estava conversando com a turma aqui, fazia um tempinho que eu não aparecia. Que bom esse regresso, uma alegria para a gente também. Contando um pouquinho então já o que a gente pode antecipar dos destaques agora do programa de sábado. Pois é, o Tons e Letras está na sua 14ª temporada, começou lá em 2010, e a gente procura sempre focar em livros, em autores. Neste sábado, a partir do meio-dia, a gente vai contar com uma entrevista com o Luiz Mack, que ele escreveu um livro muito bacana, tem até um formato de enciclopédia grande, Grêmio Esportivo Renner, o Cometo Eterno. Que ele faz um resgate desse clube que Porto Alegre teve aqui, lá nos anos 30, 40, 50, que chegou a ser campeão gaúcho, inclusive. Ele conta toda essa história, é um livro muito bem editado, com um papel de primeira qualidade, muitas fotos também, retratando essa evolução desse clube, que fez muito barulho por aqui. E ele conta também, no início desse livro, o que me chamou a atenção, a trajetória do A.J. Renner. O cara que vendia roupa e foi crescendo, 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 até que os funcionários, por iniciativa dos funcionários, resolveram, olha, vamos fazer um time de futebol. Ele nem sabia, aí depois, acho que uns dois anos depois, que chamaram, ele, ah, o senhor não quer ver a gente jogando? Foi a iniciativa dos colaboradores. Isso, exatamente. Ele dá nome, inclusive, a uma rua aqui de Porto Alegre. Exatamente. E aí ele ficou muito sensibilizado e tal, e aí deu toda a oportunidade, investiu bastante no time de futebol, que acabou se tornando esse cometa eterno. Foi uma passagem rápida, não durou muito tempo o clube, mas deixou muitas lembranças, muitas memórias, e o Carlos Mack vai falar sobre esse livro, como foi a composição do livro, a pesquisa, sobretudo, porque são poucos, não sei agora, não me recordo se tem algum sobrevivente ainda do time, mas tem parentes, filhos, netos, que guardam alguns elementos, camiseta, uma flâmula, algo assim. Isso tudo ele vai nos contar no tão de letras deste sábado, a partir do meio-dia. Os registros, o trabalho de pesquisa é importantíssimo. Sim, puxa vida. Isso é muito bacana, porque não só o documental, mas também aquilo que pode se buscar oralmente de quem acompanhou, a trajetória dos jogadores, torcedores da época. E acredito que até hoje ainda... Tem muito, tem muito renista por aí, né? E até um detalhe interessante foi a questão das fotos, porque às vezes são fotos de jornais, jornais da época, imagina, lá dos anos 50, né? Como trazer isso para os dias de hoje com qualidade, né? Então teve toda essa preocupação também, ele vai nos contar um pouquinho, sobre esse processo que envolveu outras pessoas, naturalmente. Bom, falaste um pouco das letras, né, e o tons, né? Como é que é a proposta do programa, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, fica o convite, né? Mas é um programa que já é reconhecido, já está na grade da nossa rádio há 14 anos, né? Isso aí. Mas conta um pouquinho da proposta, como é que é o trabalho de produção, apresentação? Sim, é, pois é, me foi apresentado esse desafio lá atrás, né? Ah, tu é escritor, tu é da arte, tem que fazer um programa de literatura, né? Então, eu não sou muito de falar no microfone. Eu gosto mais de produzir, ficar por trás, né? Mas aí me foi dada essa missão, né? E aí fiz o programa, né? E venho fazendo. E a parte de tons, né, que tu te refere, Paula, como é um programa de uma hora, né? Eu acho que poderia ficar muito maçante, assim, só eu falando, ou só dando dica, ou só entrevista. Então, a gente quebra isso com um pouco de música, né? E o tipo de música que eu escolhi para colocar no programa, desde o início, foi a música instrumental, né? Por eu gostar bastante, né? Então, a gente sempre procura destacar alguma banda, algum músico. Às vezes, até lançamento de disco, né? Alguém que está lançando um disco na área instrumental, às vezes, a gente pega até uma sonora, né? Um depoimento do músico, ele se apresenta, apresenta seu disco. Então, a gente dá um espacinho bom também para a música. E, conforme o retorno dos ouvintes que eu tenho, assim, que eu recebo, o pessoal gosta também, né? De dar essa quebradinha com música. Luiz Gil, escritor, colega da FM Cultura, produtor, apresentador do Tons e Letras. Muito obrigada pela participação aqui em estação. Eu que agradeço. Nós veremos em outras oportunidades, com certeza. Só reforçando, então, o convite, né, Gil, para este sábado, a partir do meio-dia, pelas ondas, Larida, FM Cultura, 107,7, tons e letras. Contato com o Luiz Gil, para quem quiser encaminhar sugestões, comentar sobre o programa, Luiz, traço, Gil, com dois L, está ali na tela, o pessoal pode confirmar, arroba secom.rs.gov.br. Ou também pelo Instagram, muita gente manda pelo Instagram, né? Luiz Gil, escritor. Bem lembrado. Obrigada, Gil, até a próxima. Valeu. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa, com o compositor e produtor fonográfico, também multi-instrumentista mineiro Douglas Malharo, que se uniu ao também compositor, cantor e produtor musical Daniel Lemos, para uma turnê de seis shows pelo Brasil. Aqui em Porto Alegre, eles se apresentam amanhã no Teatro Fuga. Depois a gente fala sobre isso, agora a gente vai, é de som. E agora a gente vai, é de som. Água para te vencer, pra me purificar, de tudo vai ser melhor, afrouxar nó, ficará só, querer gritar. No firmamento ir buscar, outro lugar, fugir pra ir, mas não vai dar, o trem já vai partir, preciso ir e caminhar. Ah, linda flor, serás sempre meu amor, eu sou um beija-flor, um canarim, um querubim, você jardim dentro de mim. Não quero ver tua lágrima se desmanchar. Um beija-flor, um beija-flor, um canarim, um querubim, você jardim dentro de mim. E agora a gente vai, é de som. Um beija-flor, um beija-flor, um canarim, um querubim, você jardim dentro de mim. Água para te vencer. Obrigado. Olha só, que bonito, daqui a pouco tem mais Douglas Malhar e Daniel Lemos. Agora, confere aí uma dica bem bacana sobre audiovisual. Estreia hoje nas salas de cinema o documentário de Ângelo Defante sobre o jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo. Como é que você achou que você fosse tal aos 80 anos? Olha, não sei, não sei, talvez mais descansado, mais aposentado, mais sogra do que eu tenho hoje. O longa-metragem Veríssimo teve estreia na mostra competitiva de longas brasileiros no Festival É Tudo Verdade 2024. O filme aborda a obra literária e a rotina de Luiz Fernando Veríssimo. As vésperas do seu aniversário de 80 anos, o escritor, que é uma pessoa bastante reservada, permitiu que o diretor Ângelo Defante o acompanhasse durante 15 dias. O cineasta entrou no cotidiano da casa e da família de Veríssimo e apresentou um lado do escritor pouco conhecido, até mesmo para quem é fã da sua obra. Uma das figuras mais importantes da literatura e do humor no Brasil, As Portas, de completar os 80 anos. Então o filme acaba sendo um retrato íntimo sobre o escritor, mas também sobre o homem por trás das palavras. Espero que vocês consigam assistir no cinema, a gente se vê lá. Porque estamos aqui, para onde vamos, de onde chegamos, são questões que com a idade a gente não encontra resposta, não. É o mesmo sentimento que uma criança tem diante da vida, mesmo que a gente tem 80 anos. Olha só que bacana, linda oportunidade para conhecer um pouquinho mais esse querido escritor gaúcho. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com mais música, é um instante só. Vou andando por aí, vou sem hora pra voltar. Meu desejo já não cabe em si, não tenho pressa pois não. Sei qual é o lugar que eu procuro por aí, com meu coração a me guiar. Minha música tem dó, tem sim, tem histórias boas pra contar. E eu te conto, mas não conto com ninguém, se eu te encontro. Pra mim vai tudo bem, eu te conto, mas não conto com ninguém, se eu te encontro. É porque me faz tão bem Pela estrada eu vou seguir Só pra ver se eu chego em algum lugar Se no horizonte eu sumi Do outro lado você pode me achar Ah, ou não Fui embora outra vez Passei Ainda não era o lugar Talvez Esteja na próxima estação Eu persigo o verão Só pra ver o sol brilhar E eu te conto Mas não conto com ninguém Se eu te encontro Pra mim vai tudo bem Eu te conto Mas não conto com ninguém Se eu te encontro É porque me faz tão bem Olha só que maravilha E a gente agora vai conversar com o Daniel Lemos e com o Douglas Malharo Eles chegam a capital gaúcha com a turnê Bahuai Pra uma única apresentação amanhã no Teatro Fuga Sejam muito bem-vindos Um prazer recebê-los aqui na Estação Cultura Muito obrigado Muito obrigado É um prazer estar aqui com vocês Eu tava falando nos bastidores antes A primeira vez que eu vim na TV a fazer o Radar em 1997 Olha só que bacana E depois nos anos 2000 voltaste 2006, 2007 eu vim de novo fazer E agora 2024 Pra divulgar esse show agora no Teatro Fuga Que é um espaço muito bacana também Dentro de uma turnê Bahuai A gente já tem uma ideia aí De que conexão é essa Bahuai Uai É a Mineirice e o Gauchezo Comemorando, né Comemorando 20 anos de carreira do Daniel 25 mil Do Gaúcho e do Mineiro E 8 anos de amizade Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro Depois estamos morando em São Paulo Já tem um tempo E esse show passa por 6 estados do Brasil Estreou em Fortaleza O segundo show da turnê aqui amanhã 21 horas no Teatro Fuga Que é um teatro lindo, né Depois Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo A gente tá muito feliz de estar aqui no seu programa Obrigado aí, TV É uma alegria pra gente poder compartilhar aqui com nossos telespectadores E fazer esse convite pro público gaúcho, né Vocês já estão, já estão, né Apesar do Douglas ser de Minas, né E do Daniel aqui do Rio Grande do Sul Vocês já estão radicados há bastante tempo no centro do país, né Como é que vocês se encontraram? Como é que foi essa conexão? E esse trabalho em duo, como é que acontece? Porque vocês têm as carreiras autorais, solo, né Como é que vocês trabalham essa dinâmica artística? Então, na verdade, assim, o Douglas já estava planejando essa tour dos 25 anos da carreira dele Ano passado, eu estava num navio inglês fazendo a Europa Fazendo o meu décimo navio Que eu já trabalhei, já rodei esse mundo Né, pelas águas do mundo E aí o Malhar me disse Dani, o que você acha de fazer comigo essa turnê? Aproveitar que eu também tô gravando meu sexto disco Ele já tem três álbuns lançados Já são muitas canções aí, produzidas E ele me convidou pra fazer parte, pra dividir com ele essa rodada pelo Brasil Eu achei um desafio maravilhoso E a gente... é legal que são dois shows em um, na verdade, né Não é uma dupla tocando É o show do Malharo, mais o show do Daniel Onde eu dou suporte pra ele Ele dá suporte pra mim musical, através da guitarra, dos back vocais e tal Então, são dois shows em um, na verdade, né Tá muito gostoso E tem também o elo de duas gerações Campeãs aqui no Rio Grande do Sul De festivais, que a abertura do show é o Rafa Madruga E o Perisca Greco, que é um mestre aqui, né Então, assim, ele vai estar participando do show também E todos nós tivemos uma trajetória muito grande Eu sou mineiro, mas eu morei no Rio de Janeiro por 14 anos Depois eu fiquei três anos entre Nova York, Caneric e Flórida Tocando música brasileira E agora há três anos em São Paulo O momento está sendo muito propício pra gente festejar isso tudo, né Com certeza são 25 anos de trajetória Merecem, né, essa comemoração Já há 20 anos também, né, do Daniel Que se dedica exclusivamente à música Porque de formação é arquiteto, né Isso, é arquiteto de formação por um erro ali do destino Mas aí, em 2013 eu fui morar no Rio de Janeiro Fiquei no Rio de Janeiro até 2021 Onde eu também atuei muito como produtor musical Produzi mais de 100 artistas Estou produzindo agora mais um disco De um movimento de novos compositores lá do Rio Então, assim, eu sigo com esse trabalho de produção E depois, a convite do Malhar Eu acabei indo pra São Paulo Tá sempre um puxando o outro, né E agora a gente vai fazer, no final da tour a gente já tá com outros planos A gente tá sempre bolando Sim, é inevitável, né? Porque de um encontro aí já surge planos pra um próximo, né Esse trabalho em sintonia A gente, inclusive... Malhar participou, inclusive, de uma faixa também do meu novo disco Que é um disco todo de... De featurings, né? De convidados Cada música tem um convidado Tem música com o Cleiton Ramil Tem música com o Nego Joe Agora tem música com o Malhar Enfim, vem aí material novo pro ano que vem Isso tudo tá disponível nas redes, né? O público pode conferir também os perfis de vocês Arroba Douglas Malhar Arroba Daniel Lemos Músico Então dá pra saber tudo lá, né? Instagram, a gente tá divulgando diariamente as coisas, né? Que bacana E pro repertório de amanhã ali no Teatro Fuga Como é que vocês fizeram a seleção? Entram os gostos pessoais? Entra o trabalho autoral de cada um? Como é que vocês trabalharam isso? Porque é o DM, né? E o DL O Douglas Malhar O Daniel Já tô até misturando É tanta sintonia O Daniel Lemos, né? E rola muita DR pra decidir O repertório é tranquilo Tranquilo E nós fizemos um show muito bonito Que 80% são de nossas canções autorais E 20% releituras da MPB Então você tem clássicos ali Você vai num show e fica surpreso com isso O Malhar Tanto o Malhar quanto eu Nos nossos trabalhos autorais Em algum momento a gente fez releituras Fez regravações O Malhar tem uma regravação de escrito nas estrelas Que é linda Que é uma música que é um emblema Emblemática Eu tenho uma regravação No meu quarto disco Que é um disco acústico Que foi inclusive mixado Pelo Ricardo Fegali Do Roupa Nova Tem uma regravação De As Rosas Não Falam Do Cartola Que é lindo também Então a gente pega Toda essa bagagem Que a gente traz E bota no show E aí cada um escolheu As suas músicas autorais Que prefere Que acha que tem mais a ver pro show E tá super certo E tá super tranquilo A gente trabalhar E nisso também A gente já vê a questão geracional Que vocês vão estar valorizando Como comentaram no início Na nossa conversa Com a participação do Rafa E do Pirita Dizendo que a gente acabou De entregar a idade Não, não É questão geracional Na perspectiva dos autores Que vocês escolheram A gente tá chegando a 50 Com esse corpinho de 65 O importante é que a música E a arte não tem idade Maravilhoso Que a gente rompe fronteiras etárias Vamos fazer o convite Então pro público Pra acompanhar o Bauai Bauai Tour Vocês mantêm Não tem nem mais o sotaque Já estão tão radicados Mas quando chegam Nas Serras Natais Aí aflora Porque é meio habitável Já soube que o Malharo Já provou um churrasco Nossa, eu tenho comido bastante Nessa tour Inclusive eu emagreci 5 quilos antes da turnê Agora eu posso repor Sim, tá com crédito A gente esteve em Fortaleza Nossa, como a gente comeu Foi a primeira parada Da turnê E agora Porto Alegre Depois a sequência De mais 4 estados Parabéns Muito obrigado Sucesso pra vocês Nesse percurso Pelos próximos estados E especialmente amanhã Que a acolhida Amanhã Seja calorosa 21 horas Sexta-feira 21 horas Teatro Fuga Que fica ali na Andradas Pertinho da Casa de Cultura Maricentana Centro histórico Lindo Teatro é lindo Muito agradável Vale a pena Conferir Ingressos pelo Simpla Ingressos pelo Simpla Se não comprar no Simpla Vai lá na hora E a Casa abre cedinho Às 19 Já tem Petisco E tem o show de abertura Também A parte da degustação Gastronômica A abertura Repetindo O Rafa Madruga Abrindo o show E o Perisca Greco Participação especial E agradecer também Ao Up Que ali na frente O patrocinador nosso E a Ótica Detalhe Também que é aqui da região São dois patrocinadores Nossa assessora de imprensa Ana Paula Romero Que nos colocou aqui Nesse programa lindo Obrigado Bacana E voltem sempre Nas próximas turnês Na casa de vocês E a gente termina aqui Estação Cultura de hoje Voltamos amanhã Não esquece que Às 10 horas da noite Tem a nossa reapresentação E também dá para rever Este e os demais programas Pelo Youtube da TV E vamos com mais uma música Com o Daniel Lemos E o Douglas Malharo Tchau, tchau Esse é o spoiler Spoiler Que vocês vão poder Cantar amanhã juntinho Vamos pro refrão Pra gente cantar junto Caso do acaso Vem marcado Em capé de tarot Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa Signor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Obrigado TV Estação Cultura Você pra mim Foi um sol De uma noite Sem fim Que me acendeu O que sou E renasceu Tudo em mim Vamos pro refrão Vamos pro refrão Pra gente cantar junto Caso do acaso Vem marcado Em capé de tarot Vamos pro bargão A luz do acaso E a luz do acaso